É isso aí moçada, segunda-feira, acredite, nós estamos em Boituva, dia maravilhoso e essa turma vai saltar de paraquedas, esse aqui é o Igor. Fala rapaziada, tô. E quem foi essa ideia, meu irmão? O cara aí não era nem pra mim ir, decidiu no café da manhã pra ir. Imagina, você vai pular. Tá dando indigestão no café da manhã? Agora eu fico na barriga agora. Cava maria, cara dele. O cara aí gosta, gosta de ficar ali mais no copo. Olha, mas eu acho que tu vai gostar. Não, não vai correr, vai voar. É, então. Aí que é mais difícil. Vai dar recado pra alguém que não veio? Igor. Não. Tá tranquilo? Eu te amo. Qualquer coisa, tamo. Tamo aonde, rapaz? Ah, sim. É isso aí, vamos lá. Tchau. 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 E aí, Igor? O coração já percou, já, ó O coração tá apanhando ou tá batendo? Tá, nos dá os dois Já chegamos nas nuvens aí Olha lá pra baixo ainda, ó Tá muito alto Demais Não chegou nem no meio ainda Isso aí, Igor, isso aí Tá gostando do gol? Bom, né? Beleza, eu vou de mais um pouco gol Daqui a pouco a gente joga, falou? É isso aí, Igor É isso aí, Igor, eu vou de mais um pouco golfei E aí, Igor, eu vou de mais um pouco golfei E aí, Igor, eu vou de mais um pouco golfei E aí, Igor, eu vou de mais um pouco golfei E aí Acomenda para quem não veio. Mano, vai dar experiência. Não queria fazer, mas... Ah, valeu, é isso aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Dão Paulo para aquele. Obrigado.